Olá, eu sou a Vitória e nós vamos apresentar a Matemática na Cozinha 2. Como já sabemos, a matemática é muito importante para nossas vidas, assim como as outras matérias. Muito importante estudar, nunca deixem isso de lado, é isso. Principalmente no preparo dos nossos alimentos. Mas, como que a matemática é inserida nisso? É bem simples, uma das formas é pela regra de 3. Um exemplo disso vai ser um problema relacionado a uma receita de brigadeiros. Dizemos que uma receita rende 18 gramas de brigadeiro, mas queremos saber quantos brigadeiros rende a receita com 450 gramas. Lembrando que grama é embaixo de grama, porque temos que igualar as unidades, não podemos colocar medidas diferentes. Exemplo, grama é embaixo de litros. Ao multiplicarmos cruzado, obteremos 450 gramas igual a 18 gramas VX. Os 18 gramas que está multiplicando, passa a dividir, tendo como resultado 25 brigadeiros. Outra conta matemática que se envolve é a fração, que representa a parte de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, como podemos observar a pizza. Ela foi dividida em seis partes. Quando inteira, dizemos seis sextos, ou um inteiro, que é quando o numerador e o denominador são iguais. Outro exemplo a seguir, retiramos um pedaço de uma pizza, ou um sexto, como chamamos. Quando retiramos cinco pedaços e deixamos apenas um, chamamos de cinco sextos. Para finalizar, vamos falar sobre conversão de massas, mais especificamente unidade e medida de massas. Primeiro, vamos lembrar o significado de cada sigla. Enfim, a pergunta é, como que eu transformo minha medida em outra? Basta apenas multiplicar por 10. Por exemplo, eu quero transformar 0,27 kg em grama. Basta pular três casas multiplicando, o que fica 0,27 multiplicando mil, logo a vírgula se desloca para a direita. Cortamos os dois zeros restantes, o que fica 270 gramas. Caso eu queira aumentar a minha medida, devo voltar dividindo por 10. Por exemplo, vou aumentar a minha medida de grama para hectograma. É só voltar dividindo por 100 e a vírgula volta duas casas para a esquerda, que fica 2,70 hectogramas. É isso. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.